Na mais ouvida, na mais ouvida, são 10 horas mais 14 minutos, 10 e 14, estamos aqui ao vivo em nossos estúdios com a presença ilustre de doutor Israel Galindo, fonoaudiólogo aqui do município e também aqui de Venturosa, uma gente fina mesmo com a gente. E hoje, nós vamos falar um pouco, deixa eu baixar mais um pouquinho o som aqui, vamos falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2018. Seja bem-vindo, doutor Israel, aos estúdios da Venturosa FM. Bom dia, Airon, bom dia a todos os ouvintes que estão conosco nesse momento. Obrigado por me receber nesse momento na rádio, para que a gente possa falar um pouquinho de uma situação que é muito importante para a população de Venturosa, que é a Semana da Pessoa com Deficiência. Eu começo falando, Airon, com relação a essa semana, ela foi criada justamente para que a gente possa se sensibilizar com essa situação, com essa situação que muitos têm. Hoje, no censo de Venturosa, mostra que nós temos 92 pessoas com deficiência diagnosticada. Você imagina quantos não têm ainda sem o próprio diagnóstico, né? Então, assim... Doutor, deixa eu interromper o senhor um pouquinho. Venturosa diagnosticada. Diagnosticada hoje. Nós temos no censo, segundo a Secretaria da Educação, 92 crianças. 92 crianças. Aí não conta com os adultos. Isso, exatamente. Que estão matriculadas na rede municipal de ensino, né? Na rede municipal. Isso, exatamente. 92 crianças. 92 crianças. Que têm algum tipo de deficiência. De deficiência. Seja ela. Quando a gente fala em deficiência e o que a gente... E o que a LBI traz, a Lei Brasileira de Inclusão, o que a gente fala de deficiência é deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência motora ou as deficiências múltiplas, né? E aí que as múltiplas, ela vai variar de uma baixa audição, de uma baixa perda visual, de outras situações como câncer, né? Desecação de tumor na região cervical, que deixa com algumas sequelas que também não deixa de ser uma deficiência, né? Ô, doutor, deixa eu me interromper o senhor mais uma vez. Eu sou muito... Eu me preocupo muito e, ao mesmo tempo, eu acho uma coisa de pouca importância a forma, a nomenclatura. Como se deve dizer? Porque tem gente... Antigamente, o senhor sabe, e não faz tanto tempo, as pessoas que se dirigiam a uma pessoa que tinha deficiência visual, por exemplo. Você conhece quem? Quem? Fulano. Fulano ceguinho. Isso. Fulano aleijado, até hoje tem pessoas que são conhecidas, eu conheço pessoas imedrosas que são conhecidas pela sua deficiência. E hoje, qual é a nomenclatura correta para se dirigir às pessoas? É muito importante, Heron, a sua pergunta, porque, infelizmente, hoje ainda escutamos, né? É uma questão de cultura. Nós escutamos hoje na rua a pessoa portadora de deficiência. Não, não existe. Quem porta, porta algo. Se você porta algo, você deixa ele ali. Então, quem tem deficiência, não porta. É a pessoa com deficiência. Acima de tudo, ela tem nome, né? É João, Maria, é Aparecida, é José. Então, assim, a nomenclatura, o que nós utilizamos hoje, é a pessoa com deficiência. A pessoa não porta a deficiência. Ela é uma pessoa com deficiência, né? E aí é uma questão de cultura mesmo, Heron. Como eu estava te falando, as pessoas se acostumaram a tratar as pessoas dessa forma. Eu vou te dar um exemplo. Você chega a uma pessoa com uma deficiência visual. Ele está com uma outra pessoa do lado, que seja um acompanhante, um cuidador, e ele se dirige à pessoa que está acompanhada, e não à pessoa que está com deficiência. Mas aí ele esquece que ela tem um problema visual e não auditivo. Ela escuta, ela tem nome, né? E aí a gente tem outros relatos, como coitadinho, como pessoa, ah, o bichinho, que pena, né? Então, assim, devemos utilizar essa nomenclatura. É pessoa com deficiência. E sempre chamar a pessoa pelo nome. Acima de tudo, todos têm um nome. Todos foram registrados. Então, todos nós temos alguma deficiência. É muito chato essa questão. Exatamente. Se torna até preconceituosa, né? Por exemplo, e não é só questão da deficiência. Por exemplo, eu quero falar com fulano. Fulano, aquele neguinho ali. É. Entendeu? Isso aí. Eu quero falar com fulano. Aí eu vou reportar a minha pessoa. Quero falar com qual locutor, com aquele gordinho ali. As pessoas usam muito as características físicas para denominar quem são as pessoas. E elas têm nome, na verdade. Exatamente. Essa semana foi muito importante para que a gente possa plantar essa sementezinha. Porque realmente é uma questão cultural. Além de Venturosa, que nós vivenciamos a semana da pessoa com deficiência na escola José Antunes, né? No município, que tem uma sala multifuncional, que tem uma professora responsável, né? Que é o Lúcio Serleide, que fica responsável por essa sala. Além de Venturosa, nós tivemos também a Lagoinha, recebendo uma micro região, a oitava micro região de Pernambuco, da Quarta Gélez. Nós recebemos em Alagoinha, Sanharó, Poção, Pesqueira, para plantar essa semente realmente. Falar da ALB e falar dos direitos da pessoa com deficiência. Sexta-feira, quinta-feira foi em Alagoinha. Sexta-feira nós tivemos outro momento em São Bento do Mundo, que foi ontem. Nós recebemos tacaimbó, cachoeirinha. Isso pela Associação Pode, né? Também sou um fulano de óleo responsável pelo Centro Auditivo da Associação Pode. E aí a gente vivenciou toda essa semana. E as secretarias, assistência social, educação e saúde, estiveram presentes, se comprometeram de melhorar, né? A gente sabe que existem várias, várias e várias situações que ainda precisam melhorar muito. A pessoa com deficiência ainda está um pouquinho desacobertada, mas é uma semente que a gente planta e que vem aí os frutos de médio a longo prazo. E é importante se fazer sempre esse movimento. É bom, apesar de ter sido uma semana nacional da pessoa com deficiência, a gente lembra que Ventrosa teve esse momento, viveu esse momento, como o senhor acabou de dizer, que foi lá na escola José Antunes de Oliveira, na segunda-feira, se não me engano, não foi isso? Foi na segunda-feira. Eu tive a oportunidade de estar presente. Não pude ficar durante todo o encontro, mas uma parte do encontro pude acompanhar. O senhor estava palestrando, era o palestrante lá. E a gente vê a preocupação da escola José Antunes, que já há alguns anos vem trabalhando com alunos com deficiência. A gente aproveita e vai dar para o pessoal que está nos acompanhando pela live no Facebook. Pode ir curtindo, pode ir compartilhando. E se alguém quiser, pode fazer alguma pergunta, não é, doutor? Claro, deve. E eu passo aqui para o doutor a pergunta de vocês. Eu já tenho um bocado de gente aqui. Deixa eu só mandar um abraço para o pessoal que está na live, doutor. Acompanha na gente, a Selma Oliveira, o Betinho Alexandre, o Márvio Barbosa, Manu Serpa, Narli Galindo, Aila Ouayla Almeida, Denildo Santos, Jocinane Galindo, Miguel Edinaldo, Ângela Maria Torquato, Isaac Matos, Lidiane Barbosa, Ale Crisânia da Silva. Parabéns por esse quadro no programa. Obrigado aí, Ale Crisânia. Aliás, de São Paulo que está nos acompanhando. Abração para todo mundo de São Paulo que está nos acompanhando. A Hilton da Silva, a Gracinha Cavalcante, todo mundo que está chegando agora, vai curtindo, vai compartilhando. O Edivaldo Silva, a Tatiana Soares e a Thelma Vaz. Doutor, mas me diga uma coisa. O que o senhor achou do trabalho que está sendo feito lá na José Antônio? É muito importante. Pela lei, pela lei, pela lei LBI, a pessoa com deficiência tem direito e que, na verdade, é a Constituição. Todos os seres humanos têm o direito de ir e vir. Isso é a acessibilidade. Esse direito de ir e vir tem que ser garantido para todas as pessoas, principalmente para as pessoas com deficiência. E aí a José Antônio tem uma sala multifuncional, que é muito importante para o município. E aí nós precisamos trabalhar muito ainda com as políticas públicas. Nós precisamos do conjunto, da pirâmide, a saúde, a educação e a assistência, trabalhar em conjunto em prol dessas pessoas. Eu falei na José Antônio, sobre o plano Viver Sem Limites. Eu não sei se você conhece, mas acho que você chegou a escutar algumas coisas sobre esse plano. E é muito importante. É um plano do governo federal e que é importante que essas secretarias estudem esse plano. Elas se reúnam, transformem, na verdade, esse plano em prática. Que ela traga para o nosso município esse plano. E aí a gente trabalhar em conjunto. O que Venturosa hoje está precisando é um comitê gestor dessas para voltar a essa pessoa com deficiência. E aí, se eu não me engano, também nós não temos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Que a partir desse Conselho, nós vamos ter mais acesso a recursos, nós vamos ter acesso a mais informações, e implantar outros serviços, melhorar condições arquitetônicas das escolas, a melhorar a questão da acessibilidade no turismo, no lazer dessa pessoa com deficiência. Imagina, a gente pensa, eu gosto no sábado, Ayrão, de escutar suas músicas na rádio. Obrigado. E aí eu preciso ir em algum lugar, mas eu sou cadeirante, suponhamos. E aí eu chego nesse local e eu não tenho como ir ao banheiro. Então, isso depende dos poderes públicos, mas também depende da sociedade. Você já imaginou um cadeirante chegando em uma loja Venturosa? Poucas lojas têm acessibilidade Venturosa. Poucas lojas comerciantes. Que facilitam o acesso. Que facilitam. É isso que você quer dizer. Exatamente. Vamos falar em linguagem simples, para o povo entender. Quando o senhor diz que a acessibilidade da verdade é, por exemplo, a rampa de acesso. Exatamente. A rampa de acesso, aquela parte tática da pessoa com deficiência visual. Então, uma coisa muito importante que o prefeito acabou de realizar no município, que eu parabenizo ele pela iniciativa, que muitas pessoas criticaram. Eu lembro que eu vi no Facebook. Ah, por que essa festa toda com relação ao asfalto? Ora, se eu, eu luto, Ayrão, eu trabalho há 10 anos com pessoas com deficiência. E aí eu vejo um asfalto que liga todos os pontos principais da cidade. Banco, prefeitura, hospital, o centro de reabilitação, o próprio centro de reabilitação, o centro comercial foi asfaltado. Você já imagina uma pessoa com deficiência visual andando naquele calçamento cheio de buraco. Irregular, né? Irregular. Exatamente. E aí, um cadeirante também. Como é que esse cadeirante se locomove? Então, a acessibilidade é o direito, como eu falei no início, a acessibilidade é o direito de ir e vir. Outra coisa muito importante que eu sempre costumo falar, que eu presenciei, é de um deficiente visual. Chega no banco e aí, não estou falando que pode ser o banco de ventrosa, né? Que foi o banco de ventrosa, enfim. É só um exemplo. É só um exemplo. Chega a um banco e aí a pessoa que recebe esse deficiente visual no banco diz, por gentileza, não passou na catraca porque tem algum metal. E aí ele diz, volte até a faixa amarela. Então, para você ter ideia, com o deficiente visual, isso é muito cultural, tá? Então, o poder público tem suas obrigações, mas a população também tem que se conscientizar, né? Principalmente a população, né? A praça de Venturosa. A praça de Venturosa. A de Eventos. A de Eventos. A que fica na Rua de Eventos. A toda, a gente vai fazer até embaixo. A praça linda que ficou belíssima, né? Veja o que acontece. Ainda encontro mesas atrapalhando lá o acesso da pessoa com deficiência visual, né? Pessoas sentadas naquela faixazinha que realmente é a faixa que o deficiente visual utiliza. Então, assim, existe essa questão cultural, né? Para ficar mais fácil, doutor, o pessoal que talvez não entenda qual é a faixa, às vezes as pessoas pensam que as coisas estão pintadas só de beleza, de enfeite. Mas daquelas laterais da praça que estão pintadas até em cores diferentes, que tem um relevo, pode observar que ela tem um relevo diferente, já é para facilitar a locomoção das pessoas com deficiência visual. Exatamente, Ariel. Então, assim, é isso que eu estou falando. O pessoal toma de conta como se a praça fosse só para eles, né? Isso, exatamente. E que, na verdade, é de todos, né? É de todos. Por exemplo, um exemplo. Você para na rampa da acessibilidade. Na rampa onde passa o cadeirante. O para o carro, né? Deixa o carro lá estacionado. Por onde esse cadeirante vai passar? Falta de consciência. Para nas vagas de pessoas com deficiência. Precisamos sinalizar melhor ainda a nossa cidade com relação a algumas deficiências. Tanto deficiência motora, visual. O próprio autismo, que agora nós conseguimos algumas sinalizações do autismo, né? Foi através do vereador João Henrique, né? Que falou também, eu acompanhei, parabenizo ele junto com todas as mães que têm crianças com deficiência, né? Certo. E o autismo, que lutaram e conseguiram. Então, nós precisamos levar além, né? Levar para as outras deficiências. Pensar no outro. É muito importante, Ariel, a gente pensar sempre no outro. Se colocar no outro, no lugar do outro também, né? Facilita mais para você entender por que o outro precisa também do espaço, né? Isso, exatamente. E aí, falando além da questão civil, né? A gente também tem a questão da educação, da assistência. Então, tem o CREAS, o CREAS, né? A saúde. Já fazemos um trabalho, mas ainda precisamos fazer mais. Mas acredito que a partir de um comitê ligado com gestores, né? Ele vai facilitar esse entendimento. E o próprio Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Tá bom. Vamos mandar um abraço aqui para o Betinho Alexandre, Selma Oliveira, Tatiana Soares, Edivaldo Silva, Thelma Vaz, Valderice Olegário, Débora Souza de Vasconcelos, Angela Almeida, Adriano Rezende, Cissa Matias lá no Rio de Janeiro, Rosemary Matias, o Serley de Azevedo. O Cissa Matias está dizendo parabéns por esse programa que há muito tempo vejo. Obrigadão, Cissa. A Ângela Maria, bom dia. Bom dia, Ângela. Lidiane Barbosa, o Serley de Azevedo. Parabéns, meu amigo. Estamos com você. A Socorro Galindo. A Ângela tem uma pergunta aqui. Edivaldo Silva. Bom dia, doutor. Você não acha que essas salas multifuncionais deviam ter em todas as escolas do nosso município? Tem Socorro Galindo, Cissa Matias, Lua Oliveira, Nabe de Santos, Jeová Batista, Roseane Cordeiro, Edinaldo Martins lá no Tará, Alidiane Ferreira, Leide Jane Almeida e Walter Gás aqui de Venturote. Com relação a essa pergunta da sala multifuncional, não todas as escolas, não todas as escolas, mas assim, se fosse em todas as escolas seria muito bom, mas eu digo, vamos falar, vamos pensar no Grotão, uma criança que tem deficiência e que estuda na escola do Grotão, naquela região ali provavelmente tem algumas crianças e aí era necessário realmente essa sala multifuncional, né, em algumas localidades mais distantes. Agora, quando a gente fala nessa sala multifuncional, a gente pensa em uma quantidade acima de cinco crianças com deficiência. Caso aconteça essa situação em uma escola, era importante realmente existir essa sala multifuncional nessa escola. Deixa eu ver se eu entendi, doutor, deixa eu interromper o senhor. Só pode haver essa sala, por exemplo, dependendo da demanda de alunos. Exatamente, que são matriculados nessa escola. E a gente tem que ver também um lado, também a gente entende um pouco, não sei se eu estou certo, mas é a opinião pessoal, é a questão do recurso, né, tem que ter recurso para isso. Existe o recurso, Carol. Tem que ter uma capacitação profissional dos professores que vão trabalhar. Não, não precisa ter. Não, veja só, eu discordo dessa questão de capacitação, todo mundo tem que se capacitar, mas todo mundo quando entra na graduação de pedagogia para assumir uma sala de aula, ela já tem uma base teórica das próprias deficiências. Agora, claro, cabe muito ao professor a procurar, né, a tentar melhorar os seus conhecimentos, né, e parar de reclamar também, Airon. Existe muita questão também de reclamar. Ah, porque eu não posso, porque eu não posso, porque eu não posso. Vamos ajudar, vamos colaborar, vamos procurar informações, né. Então, assim, existe uma cota para professores no Pronac, Pronatec? Era nisso aí que eu estava querendo chegar. Pelo Pronatec? Porque, por exemplo, o senhor sabe que a vida do professor hoje no Brasil não é coisa fácil. Não, claro. E para você, eu acho que vocês vão entender, peço ao pessoal de casa que me entenda, eu estou falando enquanto professor, porque eu também sou professor. Peço ao meu entenda, porque já é trabalhoso. E se você trabalha, trabalha com um aluno com deficiência, dependendo da qual, o senhor sabe que tem umas deficiências que são trabalhosas em relação ao professor que já tem trabalho com a turma, entre aspas, considerada normal, que não tem algum tipo de deficiência. Então, não complica aí, não teria, tem assim alguma coisa, algum projeto, alguma lei que determine que esse professor seja ajudado, auxiliado? Claro, existe o plano de vivência limita. Agora, assim, o que eu quis falar, Airol, com relação a que não precisa ser um especialista em pessoa com deficiência para receber essa criança. A própria criança vai ensinar o professor. Ah, tá. O próprio convívio com essa criança, ele vai aprendendo. Então, você procurar informações, você está procurando essas informações, você também vai estar se ajudando. Ele vai estar ajudando você e você vai estar ajudando a ele. Agora, deixa eu só frisar uma coisa aqui. O plano vivência limita, ele tem a questão da educação, o Pronatec, que é o Senai, Senac, né? E que aí abre as portas para esses professores que recebem essas crianças com deficiência, né? Recebem essas pessoas com deficiência. E lembrando, Airol, que cada sala de aula, há uma sala de aula regular. Vamos lá. A criança, as crianças têm deficiência, a pessoa com deficiência, ela vai para a sala multifuncional, tá? Ela passa um tempo com a sala multifuncional, mas ela tem que estar matriculada na sala de aula regular, certo? Só que essa sala de aula regular, ela só pode receber até três crianças com deficiência. E esse professor precisa de auxílio? E esse professor, todas as deficiências, todas as deficiências necessitam de um professor auxiliar. Agora, o senhor chegou onde eu estava... É porque minha dúvida é, talvez por não conhecer essa lei, esse projeto, eu tive essa dúvida, porque já é difícil o professor tomar conta de uma sala de aula regular, meu amigo. E eu sou o professor também, olha, todos nós somos professores. Já imaginou eu estar num grupo de cinco crianças com deficiência? Vamos ser sinceros aqui, nós dois. Tem que ter amor, né? Tem que ter muito amor. E assim, eu sempre tiro o chapéu para os professores. Eu sou um fã, sabe? E principalmente dos professores da educação infantil, Airol. É um momento muito importante, né? É um ímpar, um momento ímpar. É um momento muito importante para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento psicológico, social e educacional. Então, o professor faz parte. Só lembrando, só voltando ao nosso assunto, com relação à quantidade, é interessante deixar claro que, realmente, os pais que estão, que as crianças estão matripuladas regularmente no ensino, no ensino da educação infantil, ou quer que seja no município, ou do estado, tem que cobrar isso, tá? Então, só pode ser três crianças. Passou disso, já é uma sala multifuncional. Não é mais um... Na verdade, ele não está fazendo uma... Ele está fazendo integração, ele não está incluindo. É uma integração, está colocando a criança ali. E o objetivo é fazer a inclusão social, tá? E aí, e precisa-se de um auxiliar. É importantíssimo, né? Muito bem, é verdade. Por isso que eu falei do comitê gestor e do conselho municipal. Para que aí, a partir disso aí, Airon, a gente vai alinhando e vamos melhorando o sistema. Na verdade, tudo é uma cooperação. Claro. Uma aliança de forças, de pessoas, para tudo dar certo. E eu acredito que o nosso governo, o nosso gestor municipal, ele é aberto para... Essa sala na José Antunes já é um grande avanço, né? Claro. Para a Venturosa, uma cidade pequena, talvez seja até na frente de muitas cidades maiores. Existem cidades aí que não existem, né? Já é alguma coisa. Eu encontrei uma cidade, só lhe atrapalhar, mas eu encontrei uma cidade, que não vou citar, que tem um cadeirante que estuda no primeiro andar e não tem acessibilidade, não tem rampa. No primeiro andar? Ele vai nos braços, tá? Então, assim, é... Pelo menos tem o modo das pessoas, a colaboração das pessoas que levam. Agora, seria muito melhor... É uma falta de respeito. ...se tivesse o acesso, né? Agora, só vou lembrar uma coisa, Airon. Quando é descumprido a lei, a LBI, tem de três a quatro anos de detenção, tá? Então, a lei é para ser cumprida, né? A acessibilidade, banheiro, rampa, né? E aí, receber realmente essas crianças com deficiência dentro da habitação. Muito bem. Bom dia, meu nome é Andréia, da Diva Noivas. Sou pedagoga. Infelizmente, o que eu vejo são professores acomodados. E sem total interesse na área de transtorno global do desenvolvimento. Precisamos de profissionais que realmente incluam essas crianças na sala de aula com atividades adaptadas para que elas participem. Parabéns. Parabéns pela pergunta, pela colaboração, na verdade, né? É isso que a gente está falando aqui. É aquilo que eu falei, Airon. Se acomodar, né? Se acomodar a não querer. Então, a própria criança ensina. E é necessário, é o que ela falou, é necessário a gente sempre ter uma segunda carta na manga. É uma criança com transtorno do desenvolvimento global, como ela colocou, ela não vai ficar quietinha em nenhum canto, né? E outra coisa, é importante lembrar que o auxiliar não é o professor particular daquela criança. Porque se você não deixa a criança ter autonomia dentro da sala de aula... Mas a vontade, né? A vontade, então você não tem inclusão ali. Às vezes os próprios pais é quem dão atrapalhada nesse aí, né, doutor? Exatamente. Existe também a parte dos pais. É muito importante. Protege demais, né? Comperta demais. E eu acho que isso atrapalha, não atrapalha, não. Isso, amarrar o cadarço, não deixar a criança escovar os dentes, né? Não deixar a criança ir ao banheiro só. E da mesma forma que nós cobramos da educação, a gente tem que cobrar da família. Tem que deixar ele ter uma autonomia do que ele faz, né? Então, se ele não tem autonomia, ele vai esperar ser para o outro. Se tem alguém que faz por ele, ele não vai fazer nunca. E o autismo, a gente tem que trabalhar baseado nisso, né? Que o autismo, na verdade, ele tem um desligamento social, né? Ele tem um isolamento social. E quando você começa a cuidar demais, ele vai se agitar, ele não quer ficar na sala. E aí se torna rotineiro. E aí muitos cuidadores ficam dentro da sala de aula, né? O auxiliar, mas aí não estão colaborando. Na verdade, estão atrapalhando. E aí é importante você ver isso também, né? É verdade. Doutor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre a semana, os frutos desse trabalho. O senhor tem trabalhado também com essa parte de deficiências. O senhor trabalha aqui em Ventrosa? Trabalho aqui em Ventrosa, eu já trabalhei aqui em Ventrosa há algum tempo. Então, como é que está andando? Para finalizar, como é que estão os frutos desse trabalho aqui em Ventrosa? Existe... nós temos o centro de saúde, né? O centro de especialidades. E aí, no centro de especialidades, tem o Fono, tem o psicólogo e tem a equipe do NASF também, né? Que dá um suporte. E aí a gente recebe essas crianças. Além das crianças com... As crianças que têm deficiência, né? Que têm essas deficiências que eu citei, existem outras alterações de linguagem. Existem alterações de voz dos professores que a gente recebe. Então, assim, ainda precisamos pensar num centro propriamente de reabilitação. Onde existe psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, o neurologista, todos em conjunto, trabalhando em conjunto. Uma equipe multidisciplinar, né? O que eu sinto falta realmente no município de Ventrosa, Arion, é uma colaboração com a ajuda do psicopedagogo. Eu preciso de um psicopedagogo no município e vou até solicitar agora ao vivo. E o nosso gestor municipal contrata um psicopedagogo para me ajudar a trabalhar. Porque tem muitas questões que realmente é com a psicopedagogia clínica. Então, assim, nós estamos trabalhando. Nós estamos no caminho certo. Estamos tentando resolver o que vem para ser resolvido. Acredito que essa semente é uma semente que nós vamos colher a curto e longo prazo. Acredito também que todos os gestores, tanto da educação, da assistência e da saúde, eles são abertos para nos ouvir. E, assim, a população fazia parte dela. É respeitar os direitos da pessoa com deficiência, né? É respeitar as sinalizações. E aí, cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um sucesso. Que é dando uma qualidade de vida e garantindo os direitos da pessoa com deficiência. Doutor, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela prestatividade, ter vindo aqui falar com a gente, dar essas informações. E quer dizer que quando o senhor quiser voltar, é só dar o toque e a gente abre o espaço novamente. Obrigado, Airon. Obrigado a todos os ouvintes por terem nos ouvido. E, assim, levem para vocês, levem essa mensagem e vamos fazer. Vamos fazer com que essas pessoas se sintam mais acolhidas na nossa cidade. Até porque nossa cidade já é acolhedora. Muito obrigado. Vamos fazer, como disse, o tema lá da palestra que eu fui no dia. Viver sem limites. Isso, viver sem limites. E na camisa dos profissionais lá da escola, estava escrito o final assim, plante essa ideia no seu coração. Muito bem, Airon. Valeu, valeu.